Avisão pra algumas pessoas aí que ficam tudo doido aí, negócio de arroba, ó cara, preste bem atenção. Quando a pessoa te dá um arroba, o pessoal vai visitar com a página, mas isso não quer dizer que eles vão te seguir não, tu tem que ter alguma coisa que eles gostem, alguma coisa, teu jeito, alguma coisa, alguma coisa, entendeu? Outro detalhe, o fato de você começar a carreira de cantor e tal, cantar uma música de uma pessoa famosa e tal, isso não tá te dando garantia de nada. Ah, se eu vou aparecer num programa grande, e aí, apareceu, e aí? Então, pra vocês aí, não se iluda muito com isso aí não, você tem que ser bom mesmo, independente de qualquer coisa, você tem que ser bom, dar o seu melhor, e trabalhar, e trabalhar, e o sucesso, o reconhecimento vem com o passar dos anos, eu faço vídeo há mais de 15 anos, lembrando, mais de 15 anos, o nego me chama de fela da puta, eu chego no nego de fela da puta, não me chama de filho de rapariga, eu chamo ele de corno, e aí vai, aí um grande público, graças a Deus, tá gostando, entendeu? E vai, mas isso faz de tu ter muito seguidor, que tu é muito conhecido, não quer te dar, dizer que tu vai ter pão pra comer todo dia, vai ter carne todo dia, não. E às vezes, quando eu tava com 60 mil seguidores, 70 mil, eu cansei de comer ovo, como ainda hoje eu como ovo, pela opção de não ter dinheiro com carne. Então, o que eu quero dizer pra vocês, galera, que o sucesso, essa grama multa que vocês procuram, não é esse mar de rosa que vocês estão pensando, não. Ah, vê, tem muito amor, isso tem famoso, o cara, porra, nenhum, o cara é famoso, né, em rede social, mas financeiramente, isso não quer dizer que ele tenha sucesso, não. Então, eu tô passando a visão, que muita gente acha que, ah, eu vou estourar, eu vou enricar, eu vou andar de longe, não é assim também não, meu parceiro. Há uma projeção de trabalho, de trabalho e muito tempo. Se você for merecedor de algo bom, vai acontecer na sua vida, por quê? Porque é da honra e glória do Senhor Jesus Cristo, entenda isso de uma vez por todas. E nos dias de hoje, cada dia mais se modernizando, o povo tudo informado de tudo, tudo mais, você tem que ser foda, cara, você tem que dobrar o esforço, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Isso é na carreira artística, isso é trabalhando, mas lembre-se, não crie sucesso pisando em cima dos outros, que não atura. Aprenda isso.